Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje eu quero falar com vocês sobre um problema que eu estava tendo no controle do meu Playstation 5 e eu vi que muitas pessoas estão tendo o mesmo problema que com DualSense. Eu comprei o meu Playstation 5 já faz algum tempo e aí eu ligava o Playstation, ligava o controle, ligava o cabo para carregar o controle e aconteciam duas coisas, ou o controle não carregava, eu deixava o cabo, o cabo que vem né, liga o cabo aqui atrás, liga a outra ponta na USB do Playstation 5 e aconteciam duas coisas, ou o controle não carregava, eu podia jogar o tempo que eu quisesse, só que o controle não carregava e de vez em quando aparecia uma mensagem na tela dizendo que a bateria estava acabando. Aliás, essa mensagem deve aparecer em alguns vídeos meus ainda, porque às vezes eu faço uma série e gravo um vídeo, só que vai sair no canal daqui a um mês né. Então, duas coisas aconteciam quando eu ligava aqui o cabo para carregar, ou o controle não carregava, eu podia jogar, só que o controle não carregava, aparecia sempre lá o símbolo da bateria na tela dizendo que o controle estava descarregado. Ou o controle começava a carregar, dizia que o controle estava carregando, só que o controle ficava carregando infinitamente. Às vezes eu deixava até o console lá ligado e o controle carregando, deixava o dia inteiro, a noite inteira carregando. Quando eu ia ver no outro dia, dizia que não tinha bateria, ou tinha um traço de bateria, dois no máximo, quando eu ia jogar em poucos minutos, acabava a bateria. Eu vi que muitas pessoas estavam tendo esse problema, mas a princípio eu não sabia. Eu achei que era problema do meu DualSense. Eu inclusive liguei para a loja onde eu comprei o console, eles até falaram, vem aqui que a gente resolve o problema, só que por causa da pandemia eu acabei não podendo ir. E aí lançaram o outro controle, o Cosmic Red. Eu comprei o outro controle e, para minha surpresa, o outro controle, esse controle, dava o mesmo problema. O controle não carregava, eu só podia jogar com cabo. Eu colocava o cabo, ou não carregava, ou ficava infinitamente carregando e nunca tinha bateria. E eu pesquisei alguns fóruns e tal, e parece que isso é um bug do PlayStation 5. Eles chamam de bug do primeiro carregamento. Na primeira vez que você vai carregar, se você não fizer direito, dá esse problema. Só que esse primeiro, entre aspas, primeiro carregamento você pode fazer a qualquer momento. Então se você está com esse problema agora, não se preocupe que você vai conseguir resolver, assim como eu consegui resolver nos dois joysticks. Os dois agora estão funcionando. Eu vou mostrar para vocês no console o que vocês têm que fazer. Estando aqui no seu PlayStation 5, o que você vai fazer? Você vai lá em configurações, vai até sistema, aqui você vai em economia de energia, recursos disponíveis no modo de repouso. E aí você vai aqui, fornecer energia para as portas USB. Por padrão, aqui vai estar 3 horas, porque em tese, em 3 horas você carrega o seu controle. Você vai mudar, só pelo sim, pelo não, você vai mudar aqui para sempre. Então sempre que estiver no modo repouso, vai fornecer energia, o seu PlayStation 5 vai fornecer energia pela USB. Qual que é o problema? Qual que é o bug do primeiro carregamento? É você carregar o seu controle pela USB da frente. O teu PlayStation 5 deve ficar em cima aí da sua estante, sei lá, onde, e você deve ligar o cabo na frente, como todo mundo faz. Você não pode fazer isso. Você tem que tirar o cabo da frente, da USB da frente do PlayStation 5, e colocar atrás. Carrega o seu controle com o cabo USB conectado na USB de trás, qualquer uma das duas, mas na USB de trás. Deixa conectado lá na USB de trás. O que você vai fazer depois? Faz o seguinte, faz igual eu, tá? Carrega o teu controle, para você não ter que esperar as três horas, para você não correr o risco de tirar antes, porque talvez leve um pouco mais de três horas. Faz o quê? Joga o seu videogame, à noite quando você for dormir, você vem aqui, vamos lá, entra aqui para desligar, né? Energia. E coloca aqui, entrar no modo repouso. Quando você clicar aqui, entrar em modo repouso, o teu PlayStation 5, que deve estar com a luz branca, ele está ligado com a luz branca, você clicar no entrar em modo repouso, a luz branca vai ficar piscando, 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 até ela ficar alaranjada, marronzada. Isso significa, que o teu PlayStation 5, ele está em modo repouso. Ele está quase desligado, né? Mas tem lá algumas funções funcionando, Wi-Fi, dependendo da sua configuração, e a USB agora está fornecendo energia sempre. Então, deixa o seu videogame assim, liga o teu controle, para carregar na USB de trás do PlayStation 5, e deixa a noite toda, vai dormir, tá? Deixa o seu controle carregando lá. Você vai ver, né? Que quando você ligar, o cabo no teu controle, vai acender uma luzinha, no teu controle, indicando que ele está carregando. Então, você liga a USB, o cabo USB, na USB de trás do PlayStation 5, liga no teu controle, e vai aparecer uma luzinha, no teu joystick, no DualSense, vai aparecer uma luzinha lá, piscando lentamente, dizendo que o teu controle está carregando. Deixa lá a noite toda, em tese, em três horas, tá bom. Mas deixa a noite toda, para sanar de vez, esse bug, do primeiro carregamento. E aí, quando você voltar, lá para o seu PlayStation 5, na hora que você voltar, lá para o seu PlayStation 5, você pode ir aqui, olha só, em acessórios, e você vai ver, que o teu controle está carregadão. Faz tempo já, que eu estou jogando, depois que eu resolvi esse bug, faz tempo que eu estou jogando, com esse controle aqui, ele está lá, carregadaço, no máximo. Está três tracinhos, e faz tempo que eu estou jogando. Então, depois que você resolver esse bug, em tese, depois que você fizer isso, você pode jogar, com a USB atrás, ou na frente, em tese, depois ele vai carregar, de qualquer jeito. Mas, faz da primeira vez, com a USB ligado, atrás do console, e não na frente. Desse jeito, eu resolvi meu problema, nos dois controles. Fiz isso, com um controle, numa noite, fiz a mesma coisa, com outro controle, na outra noite, e, está tudo funcionando. E agora, eu posso jogar, por horas e horas, com o controle, sem fio, porque até então, eu estava jogando, sempre conectado, na USB, porque não tinha bateria, né? Bom, gente, eu não sei, se essa é a única maneira, de resolver esse problema. Eu não sei, exatamente, os detalhes, do bug, que estão chamando, de bug, do primeiro carregamento. Eu sei, que assim, funcionou para mim, nos dois, joysticks, e eu espero, que funcione, para vocês também. Se esse vídeo ajudou, deixa o seu like, aí, compartilha esse vídeo, inscreva-se aqui, no canal Consoles e Jogos Brasil, ou CJBR, lembrando que eu sou o Léo, Engileu, ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. Então é isso aí, meus amigos, um abraço a todos, e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!